Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Planeta Brasil. E no programa de hoje, nós temos um partido em Nova York, no evento Brasil Foundation Gala. O Eliseu foi conferir o jantar de gala da Brasil Foundation. A organização destaca o trabalho de pessoas que contribuem para a oportunidade e justiça social no Brasil. E é claro que vocês não ficariam de fora dessa. Depois de Miami, Nova York foi o palco do tradicional baile de gala da Brasil Foundation. Uma organização filantrópica que mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. E que neste ano, comemora 15 anos de existência. Celebrando também os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. A ideia da Brasil Foundation surgiu do fato de que havia muito brasileiro jovem, profissional, interessado no Brasil, mas longe da sua pátria. E a ideia era, de alguma forma, construir uma ponte que desse oportunidade para eles contribuir para projetos sociais no Brasil, para melhorar o nível de vida de muita gente no Brasil, enquanto estão aqui e estão longe. Então, isso deu certo. Em primeiro lugar, é uma responsabilidade enorme de continuar o legado da nossa fundadora, Leona Forman. A gente carrega o nome do nosso país no nome da fundação. Então, é uma responsabilidade enorme com relação à transparência, à boa gestão dos recursos. E em termos de ter o melhor resultado dentro das organizações que a gente apoia. Então, é uma grande responsabilidade. É também uma grande honra. E eu acho que o que a gente faz é pouco. A gente precisa fazer mais. Todos nós, cidadãos brasileiros, precisamos fazer um pouco mais, porque o país é lindo. Todos os anos, este evento acontece reunindo, em média, 500 convidados do mundo diplomático, artístico, do esporte, empresarial. São brasileiros e estrangeiros que acreditam no Brasil e que estão aqui por um único motivo. Fazer o bem. Eu moro fora, mas meu coração está lá, né? Minha vida foi toda lá e, apesar de eu estar distante, a gente está muito próximo. Meus familiares estão todos lá, né? Eu estou aqui com a minha esposa e com meus filhos, mas eu tenho toda a minha família lá, né? Então, amigos e tudo. E meu coração está lá, não adianta. Não tem como não estar, né? Eu também estou ajudando, eu estou doando trufas de paçoca, estou cozinhando e é sempre uma alegria, né? Dividir a nossa culinária com o brasileiro que está fora do Brasil. Uma coisa, eu acho que é uma missão de amor, alegria, a gente poder contribuir, mostrar com orgulho a culinária que a gente tem, né? Que é maravilhosa. Morei mais fora do que dentro do Brasil, mas é uma coisa muito louca, porque a nossa raiz é muito forte, né? A gente é tão proud to be Brazilian, né? E a gente quer ver um Brasil maravilhoso. E a gente, juntos, a gente pode fazer muita coisa. Como imigrante do Brasil, eu acho super importante a gente estar aqui, ajudar aqui e levar para o Brasil, porque o Brasil precisa de ajuda. E eu acho a Brasil Condense super importante para ajudar os projetos sociais do Brasil. Então, estou aqui para ajudar. Eu estou com a fundação desde o comecinho, eu estou desde o primeiro gala, acredito muito no trabalho da Brasil Foundation, já visitei vários projetos no Brasil, então eu vejo que realmente tudo que acontece nessa noite, tudo que a gente consegue arrecadar, realmente vão para os projetos no Brasil. E eu já vi de perto a mudança que faz na vida das pessoas. O evento foi comandado por Fernanda Lima e Pedro Andrade. Para mim é especial por alguns motivos, sim. São 15 anos, mais uma vez, o que a Brasil Foundation precisar, eles sempre podem contar comigo, mas eu sou carioca. Então, eu me sinto um representante do Rio de Janeiro aqui. Então, para mim, realmente tem um gosto especial esse ano. Eu acho que é muito importante. Eu sempre que sou chamada, eu gosto de participar. Hoje eu estou aqui para apresentar o evento. Então, quer dizer, eu entro com o que eu sei fazer, que é apresentar eventos. E no que a gente pode ajudar, você vê que muitas pessoas acabam se envolvendo e cada um faz a sua parte. E a gente acaba realmente conseguindo juntar mais dinheiro para projetos que são muito... Não recebem o apoio que mereceriam, né? Então, a gente pode conseguir levantar mais grana para essa galera. Em 15 anos, o projeto já arrecadou 35 milhões de dólares, que financiaram 440 projetos em 26 estados brasileiros. E uma das muitas organizações que recebem o apoio da Brasil Foundation é essa daqui, representada pelo Raul, pela Renata e pelo... Carlos. Carlos, é o coletivo Papo Reto, não é isso? Exatamente. Explica para o pessoal de casa o que é o coletivo Papo Reto. O coletivo Papo Reto, ele é um coletivo de comunicação independente que atua no Complexo Alemão, basicamente na questão dos direitos humanos. Nós usamos o audiovisual para disputar e garantir direitos. E o fim dessa noite de solidariedade não poderia terminar de outro jeito, senão com a carioquíssima Fernanda Abril. E o fim dessa noite de solidariedade não poderia terminar de outro jeito, senão com a carioquíssima Fernanda e pela Renata e pela Renata e pela Renata. E o fim dessa noite de solidariedade não poderia terminar de outro jeito, senão com a carioquíssima Fernanda e pela Renata 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 e pela Renata. E o fim dessa noite de solidariedade não poderia terminar de outro jeito.